Você já teve medo de perder os seus bens em razão de uma denúncia de violência que esteja sofrendo? Pois saiba que você não precisa ter medo. A questão do patrimônio que você adquiriu durante um casamento, durante uma união, ela será tratada e será respeitada independente da sua saída de casa. Há ameaças que você esteja sofrendo do seu companheiro ou do agressor, ou até mesmo alguma informação que alguém tenha lhe dado, que se você abandonar o seu lar, você perderá o direito sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre aquilo que você adquiriu, você não perderá, será mantido o seu direito. Para tanto, é importante você consultar profissionais, advogados, defensores, pessoas que possam lhe dar a informação adequada. Mas é importante ter esse conhecimento e que esse direito é preservado. A própria Lei Maria da Penha prevê que a questão da punição e da sua segurança pessoal será preservada e a questão do seu patrimônio, a questão dos seus filhos, a questão da pensão alimentícia também poderão e serão tratadas de modo a contemplar a sua segurança como um todo. Se você precisar de mais informações, busque no site do Observatório de Violência contra Mulheres da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.